Em inequações, como é que vai ficar a ideia? E aí, repara só, como é que vai ficar a aplicação para inequação? Gente, vão ser casos diferentes e é interessante, eu queria comentar isso com você, que é importante, tá? Por exemplo, o módulo, quando você tiver o módulo de X e ele for menor, olha só, se ele for menor que A, já está em equação, tá? Se for menor que o valor de A, vai ficar com a equação, as suas soluções vão ficar assim, olha. Quando você tiver o módulo, vamos lá, quando você tiver o módulo de X sendo menor que A, os valores de X, cuidado, os valores de X, eles vão ficar entre menos A e A. Os valores de X. Os valores de X, ou esse cara aqui, olha, ou seja, vai ficar entre menos A e A. Foi, beleza? Foi certinho? Foi, legal. Então, ó, se tiver módulo de qualquer coisa sendo menor que um valor, os resultados que você vai achar estão entre o simétrico desse valor e esse valor original, beleza? Se for menor, ele vai estar entre. Grava isso. Se for menor, ele vai estar entre. Tudo bem? A gente vai fazer exemplo. Rapidão. E aí, vamos pensar aqui rapidinho? Se a gente colocar assim, ó. Ó, por exemplo, módulo de X mais 2, tá? Sendo menor que 1. Vou botar 2. Vou botar 3 para a gente trabalhar inteiro. Exemplinho, rapidão. Você vai aplicar o conceito que eu te falei. Os valores vão estar entre o valor simétrico desse valor e o valor total, o valor original, beleza? Então, ele vai estar entre menos 3 e 3. Só que a gente vai ter que trabalhar esse conceito. Bom, X mais 2, lembra que eu te falei? Ó, X mais 2, menor que 3. Bom, se a gente analisar rapidinho, a minha solução e os meus valores de X vão ter que estar entre o simétrico e o valor positivo. E a gente vai ter que escrever isso, tá? Ó, tá aqui, ó. Eu botei aqui no cantinho, ó. O X vai ter que estar maior que o simétrico, maior que o negativo, maior que o positivo. Coloca isso. Vamos escrever isso, ó. X mais 2, menor que o simétrico, maior que o simétrico e menor que ele inteiro positivo. Relata o que eu faço agora. Você vai ter que fazer duas negações, tá? Você faz assim, ó. Você faz essa aqui primeiro, essa parte, depois só resolver essa parte aqui de cima, tá? Você pode fazer separado, tá, gente? Não tem problema nenhum. Ah, Renato, já vi gente fazendo ao mesmo tempo. Ótimo, sem problema nenhum. Vocês querem que eu faça como? Eu faço dos dois jeitos. Pronto. Ó, e aí, fazendo separado, vamos lá, deixa eu te mostrar. Você vai ter isso aqui, ó. menos 3 é menor que x mais 2. Depois, você vai ter x mais 2 menor que 3, tá? Resolve separadamente. Cada uma vai te dar um intervalo do médio. Jóia? E aí, a gente vai ter aqui nessa, ó. Passa dois para o outro lado. Menos 3 com menos 2. x é maior que o quê? Que menos 5. Tá legal? Jóia? E, pra cá, ó, segura essa resposta. Pra cá, a gente vem e faz também. Veja a coisa. x é menor que, ó, 3 menos 2, 1. Beleza. Então, mais um balãozinho. Tudo bem? Renato, meu Deus, o que eu faço agora? Cara, vou botar na reta. Colocando isso aqui na nossa reta. Então, ó, a gente vai ter valores maiores que menos 5 e menores que 1. Tudo bem? Cadê, cadê, cadê? Show de bola. Então, ó. Caça comigo aqui. Ó, confere o minutinho, tá? Ó, x. Vamos falar. Então, x é maior. Ó, tem que conferir aqui, ó. Se for menor, vai ser maior que o cimétrico. Menor que 1. Bonitinho. Menor que o primeiro. Então, se o x menos 3 mais 2, passa o 2 para o outro lado. Menos 3 com menos 2. x é maior que menos 5. Para cá, a segunda parte. x mais 2 menor que 3. Então, se o x, ó, 2 para cá. 3 menos 2 é 1, tá? Vamos caçar isso aqui na reta agora. Bom, menos 5 e 1. Quem vem antes? Menos 5. E o 1 está onde? Está aqui, né? Ó, tudo bem? Bom, e aí, onde é que vai estar a nossa solução? Se você pode usar todos os valores que sejam maiores que menos 5, maiores que menos 5 e menores que 1, a sua solução vai estar aqui, ó. Beleza. Ah, essa é a sua resposta. A sua solução são todos os valores de x que estejam... x perfeito aliás. Deixa eu botar uma só bonitinha aí, coração. Você vai ter x menos 5. Maior que menos 5 e menor. Massa! Olha que legal. Fica igual, ó. Bom, segundo caso, vai ser como se você estiver assim, ó. No módulo do teu cara, lembrando que aqui dentro do x pode ser número, pode ser equação, pode ser função. Equação não. Pode ser uma função binogral, pode ser uma função binogral, pode ser outra coisa, tá bom? Pode ser um log. Olha aí. Pode ser um log. Beleza? Mas hoje não é o tema. Quando esse módulo for maior que alguém, anota essa, hein? Quando esse módulo for maior que alguém, o teu intervalo, ó, associa assim, ó. Se for menor, se for menor que alguém, então vai estar pequeno. Se for menor, meu intervalo vai ser pequeno. Pensa assim, ó. Se meu intervalo, se for menor, se meu módulo, para de olhar aqui pra trás, olha pra mim. Se meu módulo for menor, então meu intervalo vai ser pequeno. Menor, pequeno, menor, pequeno. Ok? Se meu intervalo for, se meu módulo, perdão, se meu módulo for maior, mano, presta atenção. Anota isso. Anota agora não. Olha pra mim. Se seu módulo for maior, aqui um valor, o seu intervalo vai ser grande. Se o seu módulo é maior, o seu intervalo vai ser grande. Grande como? Aqui, ó. Mesmo A, tá? Você vai ter menos A e A. Só que agora, o teu intervalo, associa módulo, módulo pequeno, módulo pequeno, meu intervalo é, se o módulo é menor, meu intervalo é pequeno. Se o meu módulo é maior, então o meu intervalo é grande. Bom, se é grande, então ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ser valores, eles vão ser, a sua solução vai ser fazer os valores menores que o menos A, menor que menos A. Lembra, módulo menor, pequeno, módulo maior, grande. Se é grande, ó, se é grande, vindo do menos A até ele, do menos infinito até ele e do A pra frente. Olha, gata, olha lá. Percebeu que massa? Olha lá. Então, ó, olha que diferença. Percebeu a diferença? Ficou bonitinho? E aí, ó, organizando isso no teu intervalo, você vai ter esse aqui, ó. Você vai ter X menor que o menos A. E aí, ó, como que eu faço, Renato? União de soluções. A gente lembra do ano-ano, você teve isso no ano-ano. Renato, não lembro do ano-ano. Ótimo. Vou te lembrar agora. Na matemática, pra você fazer a união, você pode usar o união, você vai usar conjuntos ou com elementos, ou você vai na matemática. Ó, já falei. E na matemática, você vai fazer o ou, beleza? Na forma descritiva, você vai colocar a solução na forma descritiva, você coloca o ou, beleza? Mas, Renato, o ou não dá a ideia de, ah, o um ou o outro? Não. Tá? Não. Na matemática, se ele te falar, ou, ah, eu quero que seja 3 ou 9. Tem que ser, exemplo, 3, valores, múltiplos de 3 ou 9. 3, então você vai fazer os de 3 e somar com os de 9. Exemplo, tá? Então, se você fizer aqui, x menor que menos a, ou, o x maior que a, enquadrou bonitinho? Deu pra pegar? Ah, deu. Se você enquadrar, então, com os maiores, que a, então você vai ter isso aqui. Então, olha só que legal, você vai ter a galera que vem do menos infinito até o a, cara, gente pra caraca. Do menos infinito até o a, já é uma puta galera. Nem se compara com o seu primeiro intervalo. Depois, você vai somar com as soluções que vão doar pra frente. Percebeu que massa? Viu que interessante? E aí, grava assim, falou menor, se for menor que algum número, a tua solução vai ser pequena. Ó, menor, pequeno, menor, pequeno. Se ele falar maior, então sua solução é grande. Olha tua mão, você tá abrangindo as pontas. Se for pequeno, se for menor, se for menor, tua solução é pequena. Ou seja, vai estar entre o a, vai estar entre o a e o simétrico. Se for maior que o a, você vai estar, se for maior, então você vai ter uma solução grande. Se a solução é grande, pô, então eu vou pegar as extremidades. Eu vou vir do menos infinito ao a, ao menos a, e do a ao mais infinito. Olha quanta gente você vai usar. Inequação, você tem que lembrar comigo que inequação você trabalha com um conjunto de soluções. Inequação são quais valores me servem pra resolver aquilo? Eu vou entender quais valores me servem pra que eu tenha esse modo sempre menor que 5. A gente vai fazer ele agora. E aí, aquele mesmo esquema que a gente fez. Agora você vai ter já bonitinho separado. Seu x vai ter que ser menor que o simétrico. Vamos lá. Então eu vou ter, separa aqui, eu vou ter x mais 2 menor que o simétrico, menor que o menos 5. Já separo. x mais 2 maior que ele original. Fácil? Fácil não, né? Simples. Gente, por então, resolve de novo. x mais 2. E aí, vamos lá. E aí,